Olá, eu sou Vanessa Matina Silva e esse é o Giro da Diálogos, um resumão de tudo que bombou nesta semana. E aí, prontos para o sexto giro de 2021? Ou seria o primeiro de 4.719? Afinal, hoje é o Ano Novo Chinês. Nossas boas-vindas ao Ano do Boi. São provas que você quer? São provas que você terá. Na semana passada, falamos do maior escândalo do judiciário brasileiro, a Vaza Jato. Na última terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, liberou o acesso das mensagens entre Moro e os procuradores da Lava Jato para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, o advogado Cristiano Zanin decidiu não utilizar as mensagens, justificando que já há provas suficientes nos autos para o reconhecimento da suspeição do ex-juiz federal. Para ele, o julgamento iniciado em 2010 deveria ser retomado o mais breve possível. E o jornalista Kennedy Alencar ainda deu aquela cutucada, dizendo que, abre aspas para ele, Lula já tem contra Moro o que Moro nunca teve contra Lula. Provas. Fecha aspas. Eita! Além disso, Lula também chamou o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, para ir à luta caso ele seja, de novo, impedido de concorrer à presidência da República em 2022. Para alguns, o PT colocou o carro adiante dos bois, sem uma discussão com os demais parceiros, que poderiam ou deveriam compor uma frente ampla aí para as próximas eleições. Porém, outros questionam se o que vai valer é um nome ou um programa para compor uma frente de esquerda para disputar essa eleição. E vocês? Vocês acham que Lula fez certo, acertou em lançar o Fernando Haddad aí à presidência? Comenta aqui embaixo que a gente vai acompanhar de pertinho a opinião de vocês. Bom, não é segredo para ninguém que, com essa política de desmonte da ciência no Brasil, passamos por vários perrengues com China e Índia para conseguir componentes para as vacinas contra a Covid-19. Mas isso pode estar mudando. O primeiro imunizante nacional contra o coronavírus está sendo desenvolvido pelo Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas a expectativa é que o Brasil tenha sua primeira vacina nacional contra a Covid-19 apenas em 2022. Até lá, ainda será preciso muito trabalho no combate ao coronavírus. E o pesquisador da Fiocruz, Rafael Dália, explicou que, pela lógica, à medida que o vírus for acumulando mutações, provavelmente será necessário atualizar as vacinas. Abre aspas para ele. Se o Brasil não tiver uma vacinação ampla e rápida contra o coronavírus, podemos viver num looping, sem o fim das novas cepas. Fecha aspas. Na última quinta-feira, o Brasil registrou 1.452 mortes por Covid em 24 horas. Foi a maior média móvel desde julho, quando estávamos aí no ápice da pandemia. Enquanto isso, a maioria dos brasileiros já se deu conta de que estamos vivendo realmente em um naufrágio, com a negligência e o desgoverno de Bolsonaro no combate à crise sanitária. E a pesquisa XP e PESP revelou que a popularidade do ocupante do Palácio do Planalto caiu para 30%. Mas será que ainda faltam os motivos para iniciar o processo de impeachment? Dados recentes revelaram que o governo federal atuou de forma sistemática para propagar a Covid no Brasil. Um estudo que analisou mais de 3 mil normas jurídicas publicadas pela União em 2020, mostra que a catástrofe que testemunhamos no país é resultado de uma política sistemática e o fruto disso são os mais de 220 mil mortos do país. Não são só os países ricos, como Israel e Reino Unido, que têm avançado no controle da pandemia. Países em desenvolvimento, como Cuba e Nova Zelândia, conseguiram bons resultados com a pandemia, fazendo o quê? Ouvindo a ciência e seguindo os protocolos de distanciamento. Bom, ainda tem gente que diz aqui que o Big Brother é que faz mal para o Brasil. Vai entender esse povo. Como já era esperado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está acabando com uma série de medidas que foram tomadas pelo governo anterior. As mudanças vão aí desde a área da saúde até o meio ambiente, passando pela questão da imigração. No início dessa semana, Biden definiu uma equipe de trabalho para reunificar as crianças imigrantes que haviam sido separadas de seus pais pela política neofascista de Donald Trump. O republicano, aliás, está passando pelo seu segundo processo de impeachment. E aqui a gente explica como será o julgamento. Lembrando que Trump terminou seu mandato com apenas 60% do muro entre Estados Unidos e México construído. Projeto que, claro, será suspenso. A nova política migratória será coordenada pelo primeiro imigrante e latino a assumir o posto de secretário de Segurança Interna, o Alejandro Mallorcas. Segundo informou o governo Biden, as ordens assinadas serão parte do esforço para fomentar um sistema migratório justo, seguro e ordenado, que acolha favoravelmente aos imigrantes e mantenha unidas as famílias. Fecha aspas. Parece bem justo, né? Afinal, todos temos o direito de emigrar de forma segura, principalmente quando se é uma criança. Para fechar nossa edição semanal, precisamos falar de alguns irmãos aqui do nosso continente. O Equador foi às urnas no último domingo para escolher seu futuro presidente. Andrés Arauz, economista de 35 anos, obteve o maior número de votos e está garantido no segundo turno. No início da semana, noticiamos que o país poderia ir aí ao segundo turno sem nenhum candidato da direita. Mas a briga aí pelo segundo turno foi muito disputada ali no voto a voto e entre o banqueiro, o ex-banqueiro Guilherme Laço e o advogado e ambientalista indígena Jaco Pérez. Mas esse caos aí terminou. Isso porque Laço assumiu definitivamente a segunda colocação na noite de quarta-feira, ultrapassando Jaco Pérez. O líder indígena, no entanto, não ficou satisfeito e está pedindo recontagem dos votos. Parece que a gente já viu esse filme antes, não é mesmo? Bom, e no Haiti as coisas não estão bem. O juiz do tribunal de apelação, Joseph Mercer Jean-Louis, não sei se é assim que se lê, hein, gente, será? Bom, ele foi nomeado presidente de transição por partidos e organizações que se opõem a Juvenal Mouz. Mouz é acusado de corrupção, de promover grupos violentos para silenciar os bairros pobres e de instalar no Haiti uma ditadura com amparo de ingerência externa, além de violar a Constituição. Eita, parece que ele já pode fazer aí parzinho duplinha com o Bolsonaro, né? Em Cuba, analistas desmascararam e denunciaram táticas de pessoas e estruturas e sites de internet que seguem um roteiro aí do chamado golpe suave para promover ilegalidades e simular o caos no país. Esses grupos seriam estimulados pelos Estados Unidos, como apontam alguns analistas. De acordo com dados oficiais, nas últimas duas décadas, o governo estadunidense dedicou cerca de 250 milhões de dólares para programas com fins subversivos contra Cuba. De acordo com a imprensa cubana, o objetivo dessas organizações é criar uma opinião negativa internacionalmente sobre Cuba para justificar, então, medidas coercitivas contra o país. Essas foram as notícias de hoje. Neste ano, não teremos carnaval, mas fica aqui o nosso desejo de que a alegria tome conta do país dos próximos dias. Com o texto de Mariane Barbosa, edição e apresentação desta que vos fala e suporte de Jorge Guariento, ficamos por aqui. Essa produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto